O secretário Gilberto Natalino para responder ao vereador Alfredo. Obrigado, vereador Tum, presidente da sessão. Eu queria anunciar aqui no plenário da Câmara Municipal a presença de uma figura que para mim representou e representa e representará durante muito tempo a luta democrática de resistência através da manifestação teatral. Nós temos aqui entre nós o Zé Celso Martiniz, que está ali acompanhado de dois jovens. Zé Celso está com a gente aqui. Prazer pelo professor, pelo vereador Suprici. Eu me lembro, presidente, que eu estive no Teatro Oficina no começo da década de 70. Eu era estudante de medicina da Escola Paulista de Medicina e um colega meu chamado Zé Teles, que agora é médico, formou-se e tal, me convidou para ir assistir um ensaio daquele grupo teatral. Eu fui lá. Aí o Zé Celso, claro, nós éramos mais jovens, né? Éramos jovens, bonitos e malucos. Agora somos só malucos, né? Bonitos já não somos mais e jovens também já não somos mais. Mas continuamos com a nossa maluquice, nosso sonho. Então nós sentamos lá, ele fez uma série de falas para nós e tal. E ali era um local onde as pessoas que resistiam ao golpe militar de 64, e eu deixo aqui registrado, eu fui preso na ditadura 17 vezes. Fui extremamente torturado, passei pela mão do coronel Ustra. É uma situação para mim muito difícil, mas resisti, estou vivo, estou aqui para, junto com o Zé Celso, relembrarmos aquela época. E o Zé Celso está com uma luta que é uma luta que não é dele, não é uma luta pessoal. É uma luta que diz respeito a manter um espaço de arte que representa a resistência democrática no Brasil através do teatro, através das artes cênicas. Nós não podemos deixar acontecer ali o que aconteceu com o Cine Belas Artes. Nós não podemos deixar, que também era outro recanto de resistência àquele cinema ali na Consolação. Nós temos que preservar o teatro Cine, preservar aquela área. A área é privada, um pedaço grande da área é privado e é do Grupo Silvio Santos. O Grupo Silvio Santos é um dos maiores grupos econômicos do Brasil. Eles, o Grupo Silvio Santos, tem a propriedade da área, mas nós, paulistanos e brasileiros, temos que olhar para aquela área como uma área de domínio público. Então, eu estou anunciando aqui o Zé Celso e ele me pediu para dizer que no domingo, a partir das três horas da tarde, vai haver um abraço ao teatro. Ele pediu para me convidar os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara, os simpatizantes, vereador Atílio, desta causa de homenagem à resistência do teatro, oficina e dos demais teatros que representaram a luta pela liberdade, pela democracia, contra o preconceito. Essa luta tão necessária, tão necessária de ser lutada. Nós lutamos essa luta. Então, eu estou, presidente Tuma, Eduardo Tuma, entrando hoje com um projeto de lei que cria, que propõe a criação do Parque do Bixiga, Parque dos Teatros, Parque do Bixiga, em homenagem ao Teatro Oficina, a essa figura retumbante que é o Zé Celso Martínez, para a dramaturgia brasileira, e também, em homenagem a outros teatros que também fizeram parte dessa luta de resistência à ditadura. Eu me lembro do União e Olho Vivo. E agora fazem. E ainda fazem. Em homenagem, eu me lembro do União e Olho Vivo, do Edbal Piverta. Edbal Piverta e o Ayrton Soares foram meus advogados na auditoria militar. Eram advogados de preso político e eram também, tocavam aquele grupo que atrava. E o Zé Celso continua até hoje, como ele diz, ainda faz. Então, eu estou dizendo que eu estou entrando com esse projeto de lei para a Câmara. Eu espero que os senhores ajudem a aprovar esse projeto, criando um parque. Um parque em toda aquela área, em aproximadamente 10 mil metros quadrados, simbolicamente representando a nossa homenagem para que ali seja um palco constante, futuro, da representação teatral e de outras artes cênicas que dizem respeito à resistência democrática no Brasil. Obrigado, senhor presidente, por ter uma oportunidade de se comunicar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Entramos no pequeno expediente. O primeiro inscrito é o senador Eduardo. Sobre-se, se você quiser fazer uso da palavra, daí ou da tribuna, como preferível. Senador. Quero fazer aqui perto do José Celso Martínez Cordeiro e da Camila Mota, que é uma atriz brilhante e parte do elenco do rei da vela, que está passando lá no Sérgio Pinheiros. Quero cumprimentar o vereador Gilberto Nathalini pela excelente iniciativa de propor que, em torno do Teatro Oficina, naquela área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que aqui mencionou, possa ser criado o Parque dos Teatros, o Parque do Bixiga, o Parque das Cenas Teatrais, que farão do Bixiga, do Bela Vista, outra vez aquele lugar que possa representar todos aqueles artistas e damaturgos que participaram dos anos 60, 70 e início dos anos 80, na luta pela resistência, pela democracia, pelos direitos iguais de todos. E ali estavam não apenas o Teatro Oficina, que ainda permanece, o Teatro Brasileiro de Comédia, mas também o Teatro Maria Dallacosta, o Cassito Aberde, o Becker, o Sérgio Cardoso, o Nietzsche, o Teatro Benito Herreira, o Paramount, que hoje se tornou o Renoir, o Teatro, como a V. Exª mencionou, o Teatro União e Olho Vivo, devo estar esquecendo de alguns, mas a ideia é justamente fazer naquela área o algo que possa significar outra vez, transformar o Bixiga numa área cultural de extraordinária relevância para São Paulo. Eu, se me permite, quero ser coautor da iniciativa de V. Exª, logo depois que apresentar, nesta tarde, eu gostaria de apresentar o requerimento, porque eu acho que será próprio que o prefeito João Dória venha a, como que, desapropriar aquela área para a realização deste parque. Ao desapropriar, ele pode até oferecer uma outra, se não o recurso, mas até uma outra área destinada ao propósito do Grupo Silvio Santos, de realizar o seu empreendimento imobiliário. Ainda hoje, o nosso querido ex-veiador e secretário da Cultura, apresentou, publicou um artigo na Folha de São Paulo, que traz também essa história em termos semelhantes aos nossos propósitos. Eis o que diz Nabil Bonnouk, arrasta-se há décadas o debate sobre o teatro, o terreno de 10,8 mil quilômetros situado em torno do Teatro Piscina no Bixiga, de propriedade do Grupo Silvio Santos. O assunto está na hora do dia. O Condefat reviu o tombamento, retirando a proteção ao entorno do teatro, o que considerei um absurdo. Em breve, o Itvaiu Condefat, deverão se manifestar, o que pode permitir o surgimento de um grande empreendimento imobiliário no local. Eu fico preocupado com as transformações que, subse pressões de pessoas no Comprespe, para que se consiga tal finalidade. em contrapartida, cresceu a mobilização em apoio ao Oficina, o mais antigo grupo de atuação no Brasil, que ganhou o apoio de artistas, como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, a própria Fernanda Torres, que, com o nosso querido ator Renato Borges, e o Antônio Fagundes, no domingo passado, sexta-feira passada, fizeram uma... terça-feira da semana passada, fizeram uma leitura memorável com o teatro-oficina, aquele que é considerado, pelo The Guardian, o mais bonito do mundo, e ali, com o teatro inteiramente lotado, foi feita uma comumente leitura do livro novo de Fernanda Torres, e todos ali se manifestaram a favor deste propósito que aqui o Nabil fala. Embora a persistência do diretor José Celso tenha sido fundamental para evitar que as torres saíssem do papel, a questão não é pessoal, como o Natalini falou. é da cidade, do país, ela deve ser abordada sob a ótica do plano diretor e da política cultural, que dão grande importância à memória e identidade e à relação entre cultura e espaço físico. O Bichê é bairro tradicional, tombado, repleto de manifestações culturais, materiais e imaterais. Além da oficina abriga, entre outros, o triato brasileiro de comédia, ícone das artes cênicas brasileiras, que precisa ser reaberto, a Vila e Tororó, e a Vai Vai, e a festa da Quirobita, que remete a traduções negra e italiana. Mas o bairro foi cortado por uma das piores intervenções da cidade, A implantação da Via Leste-Oeste, em frente à oficina, gerou a derrubada de centenas de edifícios, criou uma cicatriz com horrorosos baixos de viadutos e forte impacto ambiental para atender o conjunto da cidade. Por isso, São Paulo tem uma dívida, como o Bichê, a implantação de um projeto urbano, ambiental, cultural, ancorado nesse terreno e conectado com as demais referências do bairro, como propõe a oficina, é uma chance de resgatá-la, conforme o propósito de seu projeto, querido vereador Natalino. O plano, o PDE, ao criar os territórios de interesse da cultura, o plano diretor e da paisagem, restabeleceu as bases legais para a proposta, mas sua concretização depende do governo equacionar a aquisição do terreno, transformando em uma área de cultura a ser gerida de forma participativa, conforme o propósito de seu projeto, vereador Natalino. Na selva de concreto, em que se transformou a região, o terreno surge como um pulmão livre e verde. Já a construção de torres, além de descaracterizar o bairro, promover gentrificação e gerar um impacto irreversível para o teatro, reforçará um modelo de cidade encobrecedor, baseado na destruição de suas referências e identidades. Apenas o visionário, presidente Eduardo Duma, como o Zé Zalzo, com a sensibilidade e racionalidade de um artista conectado às raízes daquele lugar, poderia, com tanta persistência, ter acreditado ser possível resistir ao inevitável e procurar uma reexistência. Mas agora, no momento decisivo, cabe a todos nós, inclusive nós, vereadoras e vereadores, enfrentarem este desafio. Querido, querido vereador Gilberto Natalino, proponho que venha aqui ao meu lado para fazermos um apelo conjunto ao presidente Eduardo Duma, no sentido de que, ainda que não seja normal, possa, aquele grande, possa, o querido dramaturgo, diretor do Teatro Oficina, dizer uma breve palavra aqui, se posso convidá-lo aqui para estar ao meu lado, o José Celso. Se vossa excelência permitir essa exceção, eu sei, com pedido também do Gilberto Natalino. Muito breve. Só para ficar claro, aqui também em dialogar com o líder do PT, o diretor Donato, o senador Suplicy teve 15 minutos dentro dos 5 minutos regimentais para falar, então, houve a possibilidade. Nós respeitamos muito a figura do José Celso, eu posso suspender essa exceção, e aí permite que ele fale durante 5 minutos. Só pediria, José Celso, que você se apesse ao tempo dos 5 minutos, só para que a gente não crie nenhum tipo de ceder a uma futura consulta, se o governador tem uma conjeção nesse sentido. Então, nesse momento, eu suspendo os trabalhos para o dramaturgo descesse fazer outra palavra pelo tempo de 5 minutos. Por favor, suspendo os trabalhos. Fiquemos ao lado dele, Natalino. Você quer subir ou aqui está? Não, aqui está. Bom, está aqui, vereadores. O amor vem por princípio, a ordem por paz. O progresso é que deve-me por fim. Desprezaste esta lei de Augusto Conte e foste ser feliz e longe de mim. É a bandeira brasileira, amor, ordem e progresso. A República foi um golpe militar que cortou o amor, deixou só ordem e progresso. A vida não é só ordem e progresso. A vida, inclusive, é a vida, a infraestrutura da vida é a natureza. Nós que lutamos por esse espaço, inclusive tivemos até a aliança do Silvio Santos durante muitos anos, porque ele pretendia trocar o terreno dele, do entorno, pelo nosso, porque ele achava o nosso projeto admirável. Mas depois do impeachment, depois do golpe, ele não sei o que aconteceu, ele ficou com muita gente apavorada. Porque esse momento é o momento de maior desigualdade no mundo lá. Então, você tem toda uma multidão e você tem todo um regime que segura o dinheiro dos ricos e que manda a polícia, manda pau em cima, e que exatamente nesse momento a cultura se levantou, porque os artistas foram considerados vagabundos e se aliou ao povo. Então, no domingo, eu queria convidar vocês todos, vocês todos, quem estava a ver escondida aí atrás, aquele menino que é do MPL e tudo, que vocês todos, eu queria convidar que fossem abraçar aquele quarteirão, porque vai ser uma cerimônia ecumênica de todas as religiões, de todos os partidos, do povo, das pessoas, porque a cultura é uma coisa que transcende. O Brasil está precisando agora de uma primavera, primavera, e é a cultura que pode trazer isso, porque tem coisas que estão mortas, tem coisas que estão mortas, e que tem que ser renascido. Precisa de uma primavera. A gente já está vivo, os artistas estão ligados ao povo e estão nesse grande movimento. Então, domingo, a partir das três horas, a gente vai abraçar, a gente vai regar aquela área seca, o entorno todo do teatro, para conseguir, já temos um apoio popular imenso para o Parque do Bixiga, que vai ser um lugar onde a gente vai tirar o pé desconstruído, vai tirar o entulho e vai deixar a natureza brotar. A natureza, a natureza, nós somos natureza, nós somos seres da natureza, vocês somos seres da natureza, todos aqui são da natureza. Então, lá vai haver uma área de grama para apresentação de circo, teatro, estádio, várias coisas, vai haver. Mas nós vamos fazer brotar as árvores, porque é um vale fértil, é o rio Bixiga, é o rio Bixiga que está ali, é o rio Bixiga, e vai, e nós vamos em Amazônia, que você plantar qualquer coisa, lá dá, e se plantando, dá tomate, dá árvore, dá fruto, dá legume, flor, dá tudo, tudo, tudo. Então, vai ser uma área arqueológica até, que vai tentar ressuscitar o Bixiga, que é o vale do Bixiga que atende. Se você sobe ali na parte superior da área, do lado de Santo Amaro, você vê a casa da Dona Ayá, você vê o TBC, tudo verde. E é um bairro que não pode mais botar cimento nele, tem que deixar a natureza livre. A natureza é um direito de uma cidade tão poluída, uma cidade tão acimentada como essa que é nossa, que eu nem gosto de chamar de São Paulo, porque eu acho São Paulo um santo fascista. Eu gosto de chamar de Sampan, pan, tudo, 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 tudo. Tá? Então, é o seguinte, é isso, eu vou... Tem um minuto aí. ...o meu tempo, mas eu estou muito feliz de estar falando aqui com vocês, cara a cara. Eu estou querendo mais que haja mais entusiasmo nesse lugar, porque eu achei um lugar muito esquisito, cara. A televisão, agora está legal o que está mostrando, o que está acontecendo aqui. Já é dispersivo, com a televisão fazendo outras coisas. Pô, é um lugar que você tem que reviver. A Câmara dos Vereadores tem que realmente vibrar com o povo. Não pode ser essa coisa tão simples. Inclusive, o teatro que ensina representa... Representa não. É um teatro que vem da tropofagia de Oswaldo de Andrade. Às vezes, você tem a impressão de ouvir dos discursos, está ouvindo o romance dele, Beira Mar, que ele coloca os discursos palazianos, aquela faladeira que ninguém ouve, né? Eu acho que tem que haver uma reabilitação. Essa primavera precisa acontecer aqui também. Porque está muito morto isso. Não parece uma cidade de São Paulo, de 12 milhões de habitantes, ter uma Câmara tão apática, tão formal, tão careta. Eu só desejo liberdade, ou ainda mordeira? Liberdade, liberdade, abra as asas sobre os nós, nas lutas, nas... O quê? Tempestades. As tempestades, as tempestades, daqui ouçamos sua voz. O mundo está em tempestade, o mundo está vibrando, o Brasil precisa da primavera. Nós estamos nela dia 27, dia 26. Aliás, domingo vai vir um grande acontecimento, que é para transformar o Brasil. Muito obrigado. Ligado ao mundo. Muito obrigado. Valeu. Merda para vocês. Merda é possível. Muito obrigado. 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 Obrigado.